Olá, boa noite. Aqui vamos nós para mais um tutorial. Vou mostrar agora como esse aqui é um pouco é menos complexo, tem menos objetos para serem trabalhados. Vou trabalhar na sua totalidade aqui. De novo, não vou fazer na perfeição, mas vai ficar bem próximo disso. Nós vamos fazer o pôster do cisne negro, tá bom? Então eu peguei aqui uma personagem da internet. Vocês podem perceber que o rosto está diferente da pele, a tonalidade, porque eu peguei o corpo de uma mulher aqui e o rosto de outra. E ele era simétrico. Só para mostrar para vocês. O mesmo corpo, ele era dividido em duas partes. Então eu deixei ele simétrico, os dois lados iguais, para ficar mais preciso na hora, porque estava com claridade muito grande. Acabei deixando os dois lados iguais. Então essa é uma pasta que já está criada aqui, modelo, que no caso de vocês, da aluna vai estar a foto dela. E nós vamos começar a trabalhar agora aqui. Esse aqui é um teste que eu fiz dessa mesma personagem, dessa mesma modelo da cisne que eu fiz, da cisne negra. Os mesmos efeitos. Só para vocês verem. Aqui do lado é o original. E esse aqui é o que foi feito agora. Então vocês viram que ficou próximo, não ficou perfeito. Ainda tinha os detalhes na orelha aqui. Tem que ser bem mais detalhado. Aqui tinha que esticar um pouquinho mais. Nós vamos esticar agora, agora que eu vi. Enfim, o batom poderia ter sido um pouco mais escuro, mas pegou a cor do batom. Aqui poderia ter deixado um pouquinho mais claro, igual está aqui. Eu vou mostrar a técnica que eu fiz para deixar claro esse espaço aqui, porque aqui era tudo a mesma cor. Aí pode ser aplicado no restante, a mesma técnica. Como aqui, aqui, na maquiagem e tudo mais. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos minimizar esse. Vamos para o nosso projeto. Habilitei a nossa modelo. A primeira coisa que nós vamos fazer é pintar de branco. Para fazer esse tom da maquiagem do cisne. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar de referência. Vocês têm que fazer isso, né? Vou pegar... A sua modelo, o seu modelo. Pegar o recorte exato dele. Como é que eu pego o recorte exato dele? Pressiono a tecla Ctrl e clico na máscara, que é o contorno. E mostra exatamente o contorno. Eu vou criar uma camada aqui acima de modelo. Acima de modelo. E nós vamos pintar de branco. A cor já está branca. De novo. Pintar essa parte interna aqui. Vamos aumentar um pouco o tamanho da minha borracha, da meu brush. Para ficar um pouquinho mais rápido. Aqui a orelha está um pouquinho fora, porque ela tinha brinco. Acabei tirando. E eu não juntei as duas camadas. Mas isso não é problema, tá? Nós faremos isso agora. Desabilito. Pego de cima. Agora eu vou pegar a parte de baixo do corpo. Vamos pintar rapidinho aqui. Vamos pegar a outra. Ctrl D para tirar a seleção. Pegar do outro lado. E vamos pintar também. Eu vou colocar um fundo também aqui, para não ficar confundindo isso aqui. Porque isso aqui é do pôster. Essas imagens que estão ali atrás. Ok. Vamos poder. Deixa eu colocar o fundo, só para a gente já não confundir. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o fundo. Eu vou ter que colocar o fundo antes da nossa modelo. Então eu vou selecionar uma camada antes da modelo. Eu insiro a camada. Se vocês perceberem, ela tem um tom meio azulado. Que vai para o mais claro aqui, né? Então é um degradê. Nós vamos aplicar o que é o degradê. Eu já mostrei isso em sala de aula para vocês, mas vou fazer de novo aqui. Seleciono a ferramenta degradê, que é o gradiente tool. E aqui, eu vou escolher o ponto inicial. O ponto inicial vai ser essa cor. O ponto final vai ser essa cor. Selecionei. Ok. Eu clico no primeiro ponto, que é a primeira cor que eu defini, até o segundo e... Vai lá. Quase que não dá para perceber, porque é bem sutil a cor. Mas ela está aí. Olha lá. Ele tem só um tratamento de imagem que eu fiz aqui, mas depois a gente tira isso. Ok? Aqui o cabelo também, que eu já tinha recortado. Isso não vai aparecer, porque aqui vai a coroa. Ela tinha um coque grande aqui. E eu tirei o coque, para aparecer só a coroa. Como a coroa vai cobrir, aqui eu não precisei me preocupar muito com detalhe e acabamento. Porque a coroa fica por cima. Só corrigir aqui depois. Mas enfim. Aqui já dá. Pronto. Eu fiz isso. Eu vou diminuir um pouco a opacidade. Opa. É uma opacidade desse daqui. Do que nós pintamos de branco. No rosto. Por que eu estou diminuindo essa opacidade? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um zoom. Para melhorar a maquiagem, eu vou tirar também dos lábios. Para a maquiagem ficar mais fácil de aplicar. Não tem a cor branca por cima da pele. O que eu vou fazer aqui? Eu selecionar a borracha. Diminuo o tamanho da borracha. E aqui, eu faço. Se bem que o olho... Eu vou mostrar uma outra técnica. Não é técnica, né? Como nós não teremos muito tempo agora. Para entregar os projetos. Eu vou copiar. A maquiagem do cisne da outra. E passar para cá. Vai ficar perfeita. Mas... A maquiagem dá para ser feita também. Dá trabalho. Dá... Como tudo no Photoshop, dá trabalho para fazer. Não se preocupe que saia um pouquinho aqui. Vocês já vão ver como é que se faz. Como que se utiliza o Pintu aqui no Photoshop. Que é a mesma coisa que o Illustrator, né? Para quem está com dúvida. Então, eu vou pegar aqui o Pintu. Começo aqui. Ele tem uma curvinha um pouquinho pequena para dentro. Os lábios sempre são assim. Depois ele tem uma curvatura para a cara. Perceba que eu estou pegando, ó. Bem na extremidade dos lábios. Vou fazer o contorno do lado. Os lábios superiores aqui, ó. Eu pego exatamente na curva, né? Exatamente na curva. Quando ele faz a curva. Eu clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto. Não arrasto tão forte assim, não. Porque senão vocês acabam se perdendo. Então, ó. Vem devagarzinho. Para fazer a curva mais ou menos do lado, né? Isso mesmo aqui. Ele tem um outro aqui, que é uma curva para baixo. Depois ele tem um outro aqui, e aqui. Maravilha. Botão direito, Make Selection, OK. Vou dar um Ctrl Z. Aqui, o Make Selection está com zero. Então, eu vou colocar 2, que é o filter aí. É a suavidade que ele vai dar. Vamos apagar, ó. Se vocês perceberem, ó. Ele está passando um pouquinho aqui. Por quê? É esse filter que eu usei, né? Ele não é um corte seco. Ele deixa suave a finalização ou a alteração de uma cor para o outro, de um objeto para o outro. Não é um corte seco. Por isso que eu coloquei o filter lá com o valor 2. Tudo bem? Vou dar um Ctrl D para tirar a seleção, ó. Percebam que ele não está um corte seco. Está vendo? Não está um corte seco. É por isso que serve o filter lá. Fit on Screen. Olha lá. Os lábios já estão. Os olhos também. Agora nós vamos pegar a opacidade e voltar a opacidade aqui, ó. Para 100%. Nós vamos mudar aqui para Color. O Blending de camada. A composição de camada para Color. Opa! Vocês viram agora a tonalidade? Quase que não percebo a diferença de cor, né? Porque antes ela estava com uma cor de pele diferente daqui. Agora vai ficar tudo igual, uniforme. Então vai ser difícil de se perceber. Inclusive, se quiser desligar um tratamento que eu fiz aqui, ó. Da imagem não tem problema. É até melhor porque o fundo, aqui o fundo não fica rosado, né? Tá? Mas isso foi o que eu fiz, um de vocês não terá. O que eu faço aqui? Aqui eu duplico essa camada. Só que essa camada, ela não vai ser Color, né? Ela vai ser um Soft Light no Blending. Eu venho aqui e mudo para Soft Light. Olha lá, já ficou. Bem mais forte, né? Agora nós vamos começar a trabalhar com a cor vermelha aqui. Que é a parte do blush, né? Se vocês perceberem aqui também, ela tem uma cor da pele. Então o seasoning é que está aqui do lado para ter como referência. Vocês percebam, né? Aqui, ó, ele é meio azulado mesmo, né? Um branco, meio puxado para o azul. Agora nós vamos ter que fazer essas pinturas aqui. Percebam que aqui, ó, quase toda a pele dela é num tom mais rosado, né? E aqui está tudo branco. Nós vamos deixar como está aqui. Que é como está aqui, ó. Olha a pele, olha a diferença da pele. Fiz exatamente assim. Ok? Então vamos lá. Vamos criar uma camada. Não esqueçam de nomear as camadas sempre. Eu não estou nomeando para não dar muito trabalho, para não demorar. Porque eu estou indo na ordem aqui. Vamos nomear aqui. Vou nomear. Criar uma camada aqui de cor vermelha. Nós vamos pintar agora o brush. Na cor vermelha. Eu peguei um tom bem vermelho aqui. Depois eu mudei mais para frente e pego mais escuro, para dar uns outros efeitos que eu vou mostrar. Mudo o pincel, aumento um pouco o tamanho dele. Maravilha! Se eu for pintar direto, vocês vão perceber que ele vai ficar muito forte, né? Fica feio. Vocês devem ter feito isso, devem ter testado. Opa! O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o blend em soft light. Mesmo assim, ele vai ficar muito forte, né? Quando eu começo a fazer a pintura, eu percebo que ele fica muito forte. Eu vou diminuir aqui a minha opacidade, que eu usei lá no outro, para 20% mais ou menos. Opacidade da camada. Tá bom? Aí aqui eu consigo ir pintando e criar um efeito diferente. Então, para não sair da camada, eu dou um clique aqui. Para ele não pintar fora da camada. Vou aumentar um pouco, só para vocês verem como é que está ficando. Aqui no queixo também tem, né? Não só no queixo, como aqui também, tudo na pele. Olha só! Como ele fica bem próximo da cor da pele. Na testa também, percebam que aqui também tem, aqui em cima, né? Na orelha aqui, que eu não tinha feito na outra. A gente tira um pouco essa tonalidade que está mais forte. Aqui em cima também é avermelhado. Só que na ponta do nariz não é, nós vamos tirar depois. Aqui na bochecha também é um pouco avermelhado. Nós vamos subir um pouco aqui, subir um pouco aqui, depois a gente vai tirar o excesso. E aqui também, na testa, ela tem também alguma coisa aqui avermelhada, né? Esse pozinho. Feito isso, nós vamos colocar em cima dessa própria camada, pegar um vermelho mais escuro para passar por cima. Primeiro aqui eu vou colocar em 20%, que é como estava. Aí! Uma coisa bem suave, tá? Aqui eu vou criar uma camada por cima e vou colocar um vermelho mais, um tom mais escuro. Tudo bem? O que eu vou fazer em Soft Light também, o Blending em Soft Light. Aqui nós vamos colocar em 40% mais ou menos, que é como eu fiz no outro. Esse exemplo está perguntando. Pô, como é que eu estou sabendo tudo isso de cabeça, né? Eu não sei tudo de cabeça. Eu estou aqui com o Mac aberto também do lado. E no Mac está esse mesmo trabalho que eu fiz. E com todas as camadas. E nas camadas eu estou vendo qual que é o blend e qual o percentual da opacidade que está. Para não ficar diferente daquele, né? Para a gente tentar chegar sempre próximo do que realmente a gente pretende. Olha só como ele fica mais forte aqui, tá vendo? Uma coisa suave, não fica aquela coisa gritante. As meninas que estão fazendo o chapeleiro, né? Aquela maquiagem que tem no olho, vocês podem utilizar a mesma técnica, meninas. Se quiser pintar aqui também, ó. Para ficar mais forte também, por causa da pele, pode pintar também. Apesar de que eu coloquei outra camada lá, né? Para a pele. Mas a gente tira depois. Vamos lá. Ok. Beleza. A próxima camada que nós vamos fazer É o cabelo. Não terminamos ainda não. Falta a boca, falta os olhos, pintar, né? Nós vamos fazer isso já já. Tem uma sombra para ser colocada aí também, embaixo do queixo. Tem uma sombra do nariz também, que a gente tem que colocar. Vamos fazer o cabelo, então. Vamos fazer o cabelo, então. O cabelo, nós vamos fazer a mesma técnica. Eu vou tirar aqui o CTRL D. Aqui eu vou criar uma nova camada. Aqui eu vou criar uma nova camada. Cabelo. Vou pintar aqui de preto. Vou inverter, né? Nessa nova camada, eu vou pintar aqui de preto. Gente, eu não estou fazendo com precisão, mas vocês vão fazer aí, tá? A pintura com precisão. Tudo bem? Para não ficar fora, para não ficar feio. E aqui é a mesma coisa. Nós vamos utilizar o Soft Light. Soft Light, ó. Ficou moreno, né? Ah, mas eu quero deixar mais escuro. Duplica a camada, ele vai ficar muito forte. Diminui um pouco a opacidade, se você quiser. Ou então, vamos fazer outra coisa. Eu vou apagar. Eu vou ensinar uma outra técnica para vocês aqui. Uma outra ferramenta. Eu estou com a... Com o Layer, com a camada cabelo selecionada. Vou vir no menu aqui. Image. Vou fazer um ajuste do Rule Saturation. Aqui, ó. Rule Saturation. Vou pedir para ele colorizar. Ó, percebam lá em cima, né? Eu mudo a cor do cabelo aqui também, ó. Percebam. Só que o cabelo, ele é um... Castanho. Bem escuro, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar a cor castanha mais fácil aqui. Aqui a saturação. E aqui, ó. É o brilho que vai ter, né? Esse cabelo. Eu posso tirar a saturação, eu posso alterar a cor. Ele não muda quase nada. Por quê? Porque quanto mais brilho eu tiro, mais próximo da cor, mais dentro ele fica. Bom, então, para a gente escurecer, para a gente colocar um pouco, esse cabelo um pouco mais escuro, parecido com esse, a gente pode criar uma outra camada. Nessa camada, a gente muda de Soft Light para Color. Ele fica mais puxado para o preto aqui. Bom, vamos continuar aqui. O próximo objeto que nós vamos trabalhar aí será a sombra do nariz. Se vocês perceberem aqui, no nariz, vou dar um zoom. Sempre quando eu quiser mover, né? Eu posso pressionar a barra de espaço, clico no botão esquerdo e movo, que é o pan. Ou então eu posso vir aqui, ó. Clico, seguro e arrasto com o botão esquerdo do mouse direto. Eu posiciono onde eu quero a minha imagem. Tudo bem? A mesma coisa aqui. Então, só para vocês verem, ó. Eu vou aplicar um efeito parecido com isso. Eu não posso fazer igual, por quê? Porque esse nariz, ele é um pouco mais empinado, né? Aparece mais o furo e aqui aparece menos. Então, eu vou aplicar um efeito aqui, criar uma nova camada. E essa nova camada que nós vamos criar, ela vai... Tem uma sombra nessa parte de baixo do nariz. E um pouquinho assim, aqui só. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o brush, diminuo o pincel. Aqui, tá bom? Enter duas vezes. Aqui a camada, eu coloco ela em Soft Light. E começo a fazer a pintura. Eu faço primeiro aqui como referência, né? Aqui. Depois eu faço essa parte de baixo, que é um pouquinho mais reta. E depois eu faço daqui ligando lá, fazendo uma curva. Bem suave. Vou dar um Zoom Extend. Com o Zoom ficou muito feio. Mas olhando daqui, já fica melhor. A sombra. Ah, mas tá muito forte. Você pode diminuir um pouco a opacidade. Tá? Ficou melhor. Né? Pra dar um sombeado no nariz. Percebam que aqui, ó. Ele não é avermelhado, né? Ele é mais claro, mais pro branco. Exatamente como tá. O que eu vou fazer? Pego a borracha, seleciono a camada. Desculpem. Porque eu pintei essa parte daqui. Aumento só um pouquinho e... Apago ela lá. Apago do nariz. Toda essa parte. Ok? Fit on screen. Fit on screen. Então, ó. A maquiagem. Ela tá... Nós vamos tirar aqui ainda o macho. Aqui, ó. Aqui ela não é bochechuda, né? Mas ela não tem aqui. É meio branco, né? Aqui, aqui e aqui também. Nessa parte também. Como? Aqui ela é um pouco mais clara. Aqui também. Aqui e aqui. Nós vamos clarear isso daqui a pouco também. Tá bom? O próximo que nós vamos fazer... É... Uma parte do nariz também. Que ela é um pouco sombreada aqui, ó. Aqui do lado. Aqui do lado. Ela é sombreada ali. Que não tá, né? Que nós vamos fazer... Borracha. Nós vamos... Criar uma outra camada. De novo com o Soft Light. E com a... Opacidade em... Trinta, mais ou menos. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer uma coisa bem sutil. Como tá ali. Aumento um pouco a borracha. Vou dar uma suavidade agora, ó. Melhorou. Vamos ver, ó. Sem... Com. Sem... Com. Né? Dá um efeito bem... Sutil. Na maquiagem. Mas que ajuda muito. Mas faz a diferença. Depois desse daqui. Dessa camada. Nós vamos começar a trabalhar com os lábios. Agora chegou a parte do lábio. Nós vamos fazer o lábio. Pintar esse lábio. Depois nós vamos fazer o contorno desse lábio. Pra ele não ficar com o corte seco, né? Então seco, seco, seco. Então vamos dar um zoom aqui. Vou pegar essa cor desse batom. Seleciono a paleta de cores. Quando abrir a paleta de cores, automaticamente ele já me abre um conta-gota. É só eu vir em cima do batom e dar um clique. Ok. Já peguei o batom. Volto pra cá. Agora vocês lembram que eu fiz essa camada branca aqui com o recorte da boca? É só dar um clique no botão esquerdo, segurar o CTRL, botão esquerdo, marcou. CTRL, SHIFT, I. Pra inverter a seleção. Agora tá lá dentro. Opa, só foi uma camada errada. Cria uma camada aqui em cima. E... Pinto batom. O batom aqui, nós vamos colocar, trabalhar com blending também, mas outro tipo de blending. É o Vivid Light. Olha só, ficou muito vermelhão, né? Porque eu nunca, eu não consigo chegar nessa cor pegando exatamente ela. Eu vou ter que mudar. Foi a mesma coisa no outro que eu fiz. Como eu não anotei a cor que eu coloquei, eu vou ter que achar que é bom, porque vocês também vão ver como é que eu faço. Tô abaixando aqui um pouco a opacidade, né? Pra 70. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Image, Adjustment, Full Saturation. Com a camada do lábio selecionada. Vou dar um Color Eyes. E vou procurar essa cor agora. Agora o que eu faço? Eu procuro essa cor, aumento aqui, ó, a intensidade, escureço um pouco aqui. E vou procurar aqui esse tom. Deixa eu ver. Esclare, esclare, vamos aqui. Tem que ser ali. Tem que ser ali. Aqui. Mais escuro um pouco. Opa, opa. Tá aproximando, né? Tá tão, 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 tão perfeito. Agora ficou parecido. Uns tons claros e escuros. Vamos dar um Zoom aqui, só pra gente ver como que ficou. Um, Ctrl D, pra tirar a seleção. Ctrl D. Ficou um pouco mais, eu tiro um pouco a opacidade. Tiro um pouquinho, só a opacidade. Agora eu vou fazer, eu vou criar uma outra camada. Só que embaixo dessa que nós criamos do lábio, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a ferramenta, cadê Brush? E vou fazer o contorno do lábio, pra ele não ficar tão seco. Com Vivid Light mesmo. Ativo o Blend aqui, Vivid Light, pra ele não perder, né? O Blend tem que ser o mesmo. Diminuo aqui. Mais ainda. Isso. Ó, como ele fica muito mais vermelho, né? Vamos diminuir a opacidade. A opacidade do Brush e o Flow também, a intensidade. Eu fiz só o contorno do lábio. Eu venho aqui, e diminuo a opacidade também um pouco. Só pra não ficar coisa tão gritante, né? Sei, e com. Sei, e com. Dá uma suavidade. No contorno. Depois dos lábios que nós fizemos, nós vamos fazer o olho agora. O olho, como eu falei pra vocês. Essa maquiagem dá pra fazer? Dá pra fazer. Perfeito. A gente faz com preto, trabalhando com blendinha de camada. Depois tem o azulcião, misturado com branco. Aqui branco, com cinza e preto. E tem um verde aqui, não sei se tiver de água. Enfim, dá pra gente trabalhar com isso e brincar bastante. Mas como nós temos um tempo curto, nós vamos copiar essa maquiagem e colar aqui. Pra isso, eu vou usar o Paint Tool. Quem vai fazer esse pôster aqui também pode copiar, tá? Não se preocupem. É pra copiar mesmo, porque não terão tempo pra fazer. Aqui eu vou pressionar a tecla Alt e aumentar um pouquinho aqui. Isso. Tecla Alt, pra ajustar o ponto âncora. Tec aqui. Referência. Vou vir pra cá. Vocês estão vendo que é bem devagar. Vocês não podem ter pressa. Olha, errei aqui. Aqui. Vocês não podem ter pressa de fazer essa seleção. Tem que ser com muito cuidado. Ô meu Deus, eu aperto na tecla errada aqui. Pronto. Pronto. Protão direito. Make Selection. Aqui tá com dois. Eu vou colocar... É, foi da boca que eu fiz dois. Deixa dois mesmo. Aqui eu vou fazer com um CTRL C, CTRL V. Problema, o meu desenho ele saiu pequeno, porque a minha imagem é muito importante, ó. Image, Image Size, eu consigo visualizar o tamanho da imagem. Tem 30 centímetros por 44 centímetros. 30 de largura por 44 de altura, tá? A 150 dpi's. A resolução tem que ser. Eu vou dar um zoom aqui nessa área. Tecla V. O que que eu vou fazer pra aumentar mesmo? CTRL T de Tattoo. E olha só que difícil. Shift. Eu vou deixar o olho em cima só pra ver o tamanho, mais ou menos, né? Shift. Dou um Enter. Tiro a opacidade. E vou colocar em cima do outro olho só pra ver se o tamanho tá bom. Tá bom. Perfeito. Ó. O que que eu vou fazer? Tá saindo pra cima da orelha, né? Eu tenho que fazer terminar no cabelo. Então, CTRL T. Botão direito. Warp. Lembra do Warp? Ó. Eu tenho que fazer ele sair pra cima do cabelo. Lembra? Aqui eu posso puxar um pouquinho mais, ó. Se eu quiser, pra ele fazer uma curvinha a mais aqui. Dou um Enter. Zoom. Fit on Screen. E olha só. O que que eu faço? Eu duplico essa camada. Seleciono essa camada. Seguro. Clico no botão esquerdo do seguro e arrasto para a nova camada. Ele duplicou. Só que ele não aparece aqui porque ele tá em cima. Vou dar um CTRL T. E vou inverter o lado dele. Vou dar um Flip Horizontal. Que é inverter no eixo horizontal. Botão direito. Com Free Transform ativado, que é CTRL T. E Flip Horizontal. Pressiono a tecla Enter para confirmar. Tecla V de seleção. Pressiono a tecla Shift. Clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto. Ah, tem ele pra posição. Olha só, hein. Tá quase. Botão direito. Fit on Screen. Já tá. Fit on Screen. CTRL D. Olha só. Tá quase. Vamos tirar um pouco esses... Aqui. Vamos. O que eu faço? Eu venho na camada. Eu seleciono a camada que eu pintei o rosto, que é essa e a de cima. Primeiro eu vou tirar dessa, que é mais forte. E Razer. Que a borracha aumenta o tamanho da minha opacidade, do meu brush. E tiro a opacidade aqui. Em 50%. Tá bom, mais ou menos. O que eu faço? Olha só. Bem suave. Tá vendo? Agora seleciono a camada de cima, que ela também tem, né? Lembra que eu fiz duas camadas? Não pode esquecer. Mais ou menos. Se tiver mais forte, lembrem, é só regular na opacidade, tá? Feito isso, faltam alguns detalhes ainda. Como a sombra. E aqui mais claro também, né? Como é que nós vamos fazer aqui mais claro? Vou inserir uma camada. Pra fazer esses tons mais claros aí, da parte de baixo. Deixa eu só ver qual foi o blend que eu utilizei. Pra não repetir o blend pra vocês. Aqui. Vamos. Selecionei. Diferente. E aí? E aí? Tchau, tchau. Ah meu Deus, eu estou na borracha, não sei o que vai funcionar, eu vou em software Então, agora nós vamos fazer então, essa aqui né, que é mais claro um pouco, aqui embaixo ele tem uma sombra, a gente pode pôr a sombra e o branco, então nós vamos criar uma camada com Blending Soft Light, aqui no Soft Light eu já estou com o brush selecionado ele está em 42% aqui em cima né, em 73%, vou marcar um pouco mais aqui, porque ele, se vocês perceberem, no pescoço dela ela tem essa parte aqui um pouco mais marcada, tá vendo? E aqui também é um pouquinho mais claro, tá vendo? E aqui também, deixa eu diminuir aqui o zoom, aqui eu estou pintando tá gente? com o branco no Soft Light, fica uma coisa bem discreta, tá? Maravilha, está mais ou menos aqui, ele tem um pouco mais escuro, aqui eu vou inverter a cor, com o branco no Z, foi muito, vou diminuir um pouco mais a opacidade, que é preto né, para não ficar tão forte assim, aparecendo... vou trocar para o branco... isso aqui gente, vocês tem que ter muita calma para eu fazer, não pode ir pintando de qualquer jeito... aí tá bom, nós vamos fazer aqui, a sombra que tem aqui ó, no pescoço, tá vendo? Nós vamos simular esta sombra, como que nós vamos simular? Nós vamos pegar o contorno do rosto primeiro, o contorno do rosto tá aqui dentro, tá aqui... O que que eu vou fazer? Vou criar uma camada... nova... só que embaixo do rosto tem que ser, então... embaixo dessa camada... na cor preta... pressionei a tecla X para inverter a seleção das cores... e B... eu vou pintar aqui né... aqui mesmo... não, é aqui mesmo sim, só que não é aqui... opa, CTRL V... errei aqui... tem que inverter a seleção... CTRL SHIFT I... tem que inverter a seleção... vai poder pintar aqui... então... aqui eu venho para cá agora... agora sim... Ah, ele saiu para fora... não tem problema gente... a gente vai corrigir aquilo... tá... Ah, aqui tá muito escuro... não tem problema... nós vamos corrigir também... primeiro delimitar tá torto aqui... nós vamos corrigir também... CTRL D... tirei... Agora o que nós vamos fazer? Selecionar aqui ó... lembra? que eu falei que a gente ia corrigir... CTRL SHIFT I... borracha e... Aumento a opacidade aqui em 100% e apago o que está para fora aqui ó... CTRL D... agora o que eu vou fazer com a borracha... que é um pouco mais delicado... Aumento mais... tá bom... Enter duas vezes... Perceba que aqui ela tem uma entradinha né... Eu vou fazer isso aqui também ó... SHIFT... ele faz uma sequência... O que não ficou bom? SHIFT... e de novo... É... vai apagando... isso aqui nós vamos suavizar depois tá gente... não se preocupe não... Aqui de novo ó... Tá vendo? É mais fino ali e aqui é mais grosso... tá... O que nós vamos fazer aqui... Eu já criei a camada... vou tirar um pouco da opacidade... Vou colocar um soft light... e tem que aumentar a opacidade... Vou duplicar aqui o soft light para ficar um pouquinho mais forte... Pego a borracha... diminuo aqui a opacidade da borracha... Aumento um pouco o tamanho da borracha... Opa... tô lá... Pincel errado... tem que ser o suavizado... Isso... E agora o que eu faço? Eu tiro da borracha aqui... Tiro daqui e duplico... de novo... Ó... Dupliquei duas, três vezes... essa é a quarta vez... Eu só vou apagar um pouco aqui... pra ficar um pouco mais suave aqui... Aqui também... Dá um zoom... EXTRAIN... FIT ON SCHOOL... Como se eu não estivesse de cima... Aqui ficou mais claro... não tem problema... O que falta fazer aqui agora... É a coroa... Ó... aqui... Ah... você acha que não tá bom aqui... A gente pode vir aqui e aplicar um blur... Também aqui... nessa maquiagem... No vermelho... ó... A gente vem aqui... Vamos ver se fica bom... Filter... Blur... Gaussian Blur... Olha como ele tá aplicando o blur... Tá vendo? Ele deixa muito mais suave... Com dois... Vou colocar quatro aqui... Deixou mais suavizado ainda... Dá um OK... Vamos ver se mudou alguma coisa... CTRL SHIFT E... É... Melhorou um pouquinho só... Quase que não... Se percebe... Né... Mas o blur serve pra isso... O Gaussian Blur... Pra dar uma suavidade também... O degradê... Ele melhora o degradê da pele... É... A coroa... O que que nós vamos fazer com a coroa? Copiar essa coroa daqui... Eu não sei se a Luna já achou essa coroa... Eu lembro que ela tava com dificuldade pra achar... Mas vou selecionar aqui... Open to... Vou dar um zoom... Nessa coroa... Vou maximizar... Pra pegar uma área maior aqui... Dá um zoom... Aí... O que eu vou fazer... Ó... Eu vou marcar... Gente... Não... Eu não tô dando curva aqui... Viu... Perceba no barulho do mouse aí... Eu tô fazendo um contorno... Não é encostado... Não encosto... Na coroa... Eu deixo uma bordinha ali... Pronto... Já tá selecionado... Eu adiantei um pouco... Só pra vocês não ficarem esperando tanto... Botão direito do mouse... Make Selection... Com dois também... Então... Ctrl C... Restauro o tamanho... Venho pra cá... Então... Ctrl V... Olha o tamanho que é... Né... Nós vamos subir... Essa coroa... Pra cá... E agora... Nós vamos ter que aumentar... Como? Com Ctrl T... Pressiono Ctrl T... Shift... E... Aumento a coroa... Até que ela caiba... Aqui na cabeça... Da nossa artista... Aqui... Tá bom... Mais ou menos assim... Né... E... Aqui... Mais ou menos assim... Dou um Enter... A coroa... Tá ali... Só que aqui... Ela tá preta... Né... Nós vamos ter que limpar... Eu vou tirar essa cor... Eu vou colocar lá pra cima... Pra evitar que ela perca a cor... É do cabelo... Agora melhorou... Eu deixei acima do cabelo... Que nós pintamos de preto... Lembra? Agora... Agora ficou acima do cabelo... Já somou... A cor mais... Mais tia... Basicamente é isso... Dá pra melhorar? Dá... Pra melhorar bastante ainda... A questão do maquiagem... Diminuir a opacidade... Né... Melhorar um pouco mais a claridade... Deixar mais claro aqui... Pintando com branco... É só seguir aqui... Gente... O tutorial... É só seguir esse tutorial aqui... Pro cisne negro... Que vocês vão conseguir... É aplicar o mesmo efeito... De maquiagem... Para os outros... Posteres... Que vocês têm pra fazer... Tá bom? Fiquem com Deus... Em paz... E até a próxima... Tchau...